Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O Sistema de Seleção Unificada Sisu abre inscrições nesta terça-feira, 22 de janeiro, e traz novidades. A principal novidade deste ano é que os estudantes que forem selecionados em qualquer uma das duas opções não poderão participar da lista de espera. Até o ano passado, aqueles que eram selecionados na segunda opção podiam ainda participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira opção. Pelo Sisu, os estudantes usam a nota do Enem para ingressar em instituições públicas. Nesta edição, são mais de 235 mil vagas distribuídas em 129 universidades públicas de todo o país. Logo na descrição, é possível escolher até duas opções de curso. A lista das vagas podem ser consultadas no site do programa. Em TAPs, 80 vagas serão disponibilizadas pela UERGS para os cursos de Gestão Ambiental e Administração, com disciplinas da área rural e agroindustrial, para o primeiro semestre de 2019. Interessados em ingressar nos cursos, deverão fazer a inscrição no Sisu de 22 a 25 de janeiro, somente pela internet no site www.sisu.mec.gov.br. Inscreva-se no canal.